O que é uma flecha? É uma flecha com uma luva de boxe na ponta O que? Uma flecha com... Mas por que você não dá um soco? Ok, deixa pra lá, não tem nenhuma luva de boxe aqui, tchau Não, peraí, o que tem aí então? Eu não sei Tem uma flecha com um saco de farinha Pra atrapalhar a visão do inimigo Uma flecha com um revolta Pra atirar nas pessoas se for necessário Flecha de alvo? Isso não faz sentido E tem uma flecha de flecha? Isso é alguma brincadeira, é? Não, não é brincadeira não Eu rio do seu poder de acabar com o exército inteiro Só com um petelepo? Então, por favor, não rir das minhas flechas não Elas fazem sentido no conjunto Ah é? Como é que você usa uma flecha de isqueiro E outra de pano de chão juntas? Eu atiro a flecha isqueiro logo depois de uma flecha dedo Pra acender o isqueiro Ao mesmo tempo que eu tô atirando a flecha mão Que tá segurando a flecha garrafa O que? Enquanto isso, a flecha álcool tá despejando o seu conteúdo dentro da flecha garrafa A flecha de álcool tá fora da flecha de garrafa? Como é que isso é fisicamente possível? Aí, quando a flecha mão que tá segurando a flecha garrafa Que agora tem o álcool que a flecha álcool despejou nela Encontra com a flecha isqueiro Que foi acionada pela flecha dedo Nós temos um coquetel molotov Por que você não tem só uma flecha de coquetel molotov? Flecha de coquetel molotov? Mas que combinação eu poderia fazer com ela? Qual é a combinação que você pode fazer com uma flecha de dedo? A flecha revólver não vai atirar sozinha Bom, não tem flecha de luva de boxe Não era isso que você queria? Então, dá uma olhadinha aí no meu armário Isso Não, 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 peraí, peraí Não olha não, não olha não Só, só, coloca a mão lá dentro Não olha dentro do meu armário, hein, Big Bang Tô confiando em você Meu Deus Eu acho que tem uma flecha de... Eu não sei Eu acho que eu não devia botar a mão aqui dentro É meio mole, mas é duro ao mesmo tempo Você tem uma flecha de verdura? Me fala que tem uma flecha de verdura Me fala que isso é uma flecha, por favor Não, 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 não Não olha aí dentro, Big Bang Não tem nada demais, tá? Não olha, pelo bem da nossa amizade Não olha Quer saber? Eu prefiro abrir mão da minha folga Onde é que vocês estão? Vídeos novos duas vezes por semana Terças e quintas E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal